O jantar comemorativo reuniu apoiadores, parceiros, expositores e a imprensa regional Foi organizado pela Sociedade Rural de Francisco Beltrão em agradecimento aos envolvidos na primeira edição do Sudoeste Rural Show, realizado no Parque de Exposições no início do mês Durante a noite, alguns apoiadores receberam homenagens e troféus Esse jantar a Sociedade Rural está fazendo para agradecer aos expositores, aos criadores, aos patrocinadores por esse belíssimo evento De acordo com os dados apresentados, mais de 20 milhões em negociações comerciais foram firmadas durante os cinco dias de evento Além disso, mais de 100 mil pessoas passaram pelo parque, de acordo com a comissão organizadora A primeira edição do Sudoeste Rural Show também contou com assinaturas de contratos fomentando a cadeia de ovinos e uma etapa paranaense da Ovinopar a Associação Paranaense de Criadores de Ovinos A partir de agora, a organização já se prepara para a segunda edição, que acontece em 2025 Elevam o trabalho realizado no agronegócio, o trabalho da Sociedade Rural Através dessa feira fantástica que foi uma novidade, trazida aí, o Sudoeste Rural Show Que já nasce grande, já nasce com valores, cifras enormes de negócios E se soma aí à Expo Feira Mulher, já um evento tradicional Então, o Sudoeste Rural? Obrigado.